Legendas preparadas por voluntários da Pílula das Pílulas Inspiradoras. Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, sábado especial, sábado dia 4 de abril, sábado de Evangelho no Lá, 10h30 da manhã, ao vivo, online para você. Milhares de pessoas participando todos os dias. Essa semana nós tivemos mais de 100 mil pessoas. Gente, olha que coisa incrível, incrível, vibrando em diversas partes do mundo com o Evangelho no Lá. É uma benção, um tesouro para todos nós, um tesouro para as nossas vidas. Enfim, estou te esperando no YouTube e no Instagram. Mas hoje eu queria muito conversar com você a respeito de um tema que sempre deve ser relembrado no nosso coração. Você sabe, antes de ontem foi aniversário de Chico Xavier. Chico que reencarnou dia 2 de abril, que veio ao planeta em 1910, nos trazer de forma extraordinária, um exemplo de luz, de bondade, assim como diversos outros missionários. E, acima de tudo, Chico nos ensinou muito o amor. Sabe, aquele amor verdadeiro que acolhe, o amor que compreende, o amor que perdoa, o amor de Jesus, um amor que segue adiante. E, lembrando, Chico, e lembrando tantas pessoas, eu recebi um vídeo muito especial, um vídeo feito em espanhol, por sinal, né? Que foi um vídeo peruano. Me tocou muito o coração, nossa amada Dani, que coordena a tradução das nossas pílulas do Evangelho, me enviou. E eu fiquei muito tocado, porque a gente está na quaresma, vocês sabem, e o povo do Peru é muito católico. E eles questionando isso, assim, gente, agora então não se pode sair, não se pode fazer procissão. Então, assim, questionando isso, e o vídeo mostrava exatamente o oposto, que todos nós estamos, sim, sendo acompanhados pelos anjos de Deus, que se a procissão física não pode ser feita pelo povo, os anjos de Deus vêm até nós. E aí o vídeo foi mostrando exatamente isso, lindo demais, né? A quantidade de enfermeiros e profissionais da saúde trabalhando nos hospitais, levando auxílio aos doentes, a quantidade de garis limpando as ruas, sendo anjos da limpeza, evitando problemas de asseio maior para todos nós, os anjos bons nas ruas, nas vias, levando alimentos através dos transportes, tão necessários para que os alimentos cheguem aos supermercados, os anjos do campo, na lavoura, na agricultura, no agronegócio, trabalhando para que não haja desabastecimento, né, na cozinha de todos nós. Então, meus amigos, nós vamos pensando e percebendo que existem várias formas de amor. Existem as formas de amor típicas do missionário que se entrega à existência toda, como Chico Xavier, como Madre Teresa, não é? E como tantos outros em favor da humanidade, abdicam da sua vida pessoal, em favor da humanidade, mandou-se. Existem aqueles missionários de ocasião, né, que naturalmente estão também desenvolvendo a sua habilidade de amar, e por que não vão se tornar missionários também de uma existência toda em algum momento, né? Do qual nós somos aprendizes, todos nós, você, eu e todas essas pessoas citadas. Porque nesse exato momento, muitas pessoas estão cumprindo missões importantes em não deixar passar batido a oportunidade de servir, apesar de toda essa transição planetária que a gente está passando, o perigo do coronavírus, o receio, né, da contaminação coletiva, mas ao mesmo tempo existe uma contaminação maior, positiva, isso sim, né, que tem acontecido na história humana, que é o quê? Que é o amor, que é exatamente essa conexão de almas, de pessoas generosas que saem de casa, que não voltam para suas casas, né, inicialmente, por quê? Porque estão nas ruas cumprindo o seu dever, auxiliando a sociedade a funcionar, né, é o famoso funcionamento das instituições básicas que necessitam, né, que tem que funcionar, e que sem os quais, com certeza, nosso cenário seria muito mais desafiador. Então, amigos queridos, vamos observar que Deus está conosco de várias formas, e muito provavelmente o Senhor da vida está do seu lado de uma maneira que você não consegue perceber, muitas vezes através da dor que te incomoda, mas te convida ao crescimento, muitas vezes através da dificuldade que faz você se sentir inspirada e inspirado a ser melhor, a pensar fora da caixa, a fazer diferente, muitas vezes através do problema de saúde, sim, que te convida, de repente, a um mergulho interior, ou um contato consigo mesmo, que talvez se você tivesse, né, com as suas plenas faculdades físicas e mentais, isso não estaria ocorrendo. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse sábado especial, te convida a fazer esse mergulho interior, a se libertar das dúvidas, dos medos, dos anseios, a ser esse instrumento de luz divina, a ser também esse missionário, que seja um missionário de ocasião para que um dia sejamos um missionário de existência completa. Não é? Tudo começa pelo primeiro passo, não é verdade, meus amigos? Então, vamos cumprir o nosso dever. Se o seu dever hoje é estar com a sua família na sua casa, fique e seja um excelente familiar. Se o seu dever hoje é estar fisicamente sozinho, passando pela quarentena, mergulhe na sua própria alma e cumpra o seu dever com dignidade e alegria. Se o seu dever é sair para o trabalho, é estar do lado de fora da sua casa, porque assim o seu dever o exige, que o faça com amor e carinho. O importante é saber que Deus observa todos nós, não é? Que a gente está sempre sendo observado, protegido e amparado pelo mundo maior, tá bom? Deus os ilumine, obrigado a você que compartilha as pílulas, obrigado a você que nos escuta com tanto carinho, obrigado pela semana maravilhosa, convidados incríveis no nosso Evangelho no Lar, no nosso curso tão importante, não menos importante do que o Evangelho, que são as leis espirituais da prosperidade, tem ajudado tanta gente a mudar o seu padrão mental, a mudar comportamento. Hoje a gente tem a sexta-leia-noite, participem, e muitas coisas boas, não é, meus amigos? Amanhã a gente tem a participação do nosso Vansan, músico maravilhoso, olha, a agenda está cheia, não é? Terça-feira no Evangelho no Lar, nós temos o nosso querido Rossandro Klinge conosco, olha, capricha aí do teu lado, que a gente está trabalhando o nosso para fazer dessa quarentena, um tesouro de aprendizagens espirituais. Que Deus os proteja, luz e paz, e você já sabe, sabe ou não sabe? Sabe sim, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. Música Música Música